Verdade. Vamos aqui agora ouvir também um pouquinho do Ardiles, né, porque aconteceu uma corrida para os postos de gasolina. As pessoas foram incentivadas a essa corrida aos supermercados e aos postos de gasolina. Inclusive aqui em Fortaleza já tem alguns postos com gasolina em falta e outros com preço absurdo. Ardiles, às vezes eu fico pensando o que realmente é efeito da greve e o que não é efeito do interesse do patrão na história, entendeu? Me parece que alguns postos saíram aumentando mais pelo fluxo do que foi incentivado de correria. Então, pensando dentro da lógica de mercado mesmo, de inflacionar para lucrar mais, do que necessariamente uma falta de gasolina. E a falta de gasolina acabou vindo depois, diante desse sufoco que foi dito, né, de que ia faltar tudo, que ia faltar tudo, as pessoas correram, teve uma corrida. Então, eu queria saber como é que está a situação dos postos de gasolina aqui no Ceará, né, e como é que está um pouco essa visão da sua categoria diante desse processo que é desencadeada a partir da greve dos caminhoneiros. Bom dia a todos. A categoria dos frentistas vem enfrentando, esse ano de 2018, uma campanha salarial muito dura. Então, até por conta dessa campanha salarial, ela veio com muito bons olhos à greve dos caminhoneiros. Porque isso é uma realidade do nosso país, o combustível caro demais, infelizmente, os donos de postos, porque eu não chamo dono de postos de empresário. Existem alguns empresários no setor de postos, mas os demais são donos de postos, são irresponsáveis, que não têm responsabilidade social alguma com o país. Se aproveitam desse momento, onde nós vimos aí na mídia colocando gasolina a 10 reais o litro, 9,88, esses são os loucos. Mas os tidos como esperto, que eu chamo de aproveitadores, fizeram diferente. Aumentaram 10, 15, 20 centavos no litro do combustível, que aí não chama muito a atenção, mas aumenta os lucros dele. E é bom lembrar que essa categoria está em campanha salarial e até agora não fechou sua convenção coletiva, data base em janeiro, porque esses mesmos donos de postos que fazem isso com a população estão querendo retirar os direitos dos trabalhadores, direitos já conquistados, como vale refeição e cesta básica. Então, esse país precisa mudar, Marília. Esse país precisa incorporar no brasileiro um termo que chama responsabilidade social, responsabilidade com esse país. E não se tem isso. É todos os setores. É claro que existem suas exceções, que nós temos bons empresários no Brasil, nós temos bons empresários no setor de combustível, mas são a minoria. Esse problema enfrentado pelos caminhoneiros, com o alto custo do diesel, que afeta toda a cadeia, aumenta o preço do frete, consequentemente aumenta o preço dos produtos, afeta toda a nação, isso se dá porque nós temos aí uma caixa, uma verdadeira caixa preta nas distribuidoras de combustíveis. Você tem distribuidoras de combustíveis que vêm para o nosso país, como Raiz, Shell e Piranga, para ganhar dinheiro aqui. Porque elas não conseguem ganhar o volume de dinheiro que elas ganham aqui no país delas. Porque lá existe uma regulamentação. Esse setor não tem regulamentação. Aqui no nosso país é proibido que as distribuidoras operem o posto. Ela não pode operar posto de combustível. Mas na prática isso ocorre. Ela coloca um terceiro para operar o posto. E isso é prejudicial. Por quê? Porque isso acaba com aquele dono de posto, aquele posto de família que tinha muito antigamente e que hoje a gente vê cada vez menos. Acaba aquele negócio de família, aquele negócio que respeitava o consumidor. Acaba, vai monopolizando a coisa. Há pouco tempo atrás, o presidente exercício, o golpista Temer, falou sobre a cartelização desse setor. Ele é o presidente, ele pode falar sobre isso, pode pedir investigações. Nós não podemos falar porque senão nós sofremos processo, etc. Mas será que não existe mesmo? Eu não digo a questão do posto de combustível em si não. Mas é lá nas distribuidoras também. Isso vem de cima para baixo. E alinhamento de preço, que é o que os donos de postos fazem. Não estou dizendo que isso está ocorrendo aqui, mas a gente vê isso. E estranha, porque todos os preços da capital são mais ou menos parecidos. Em outros estados você vê preços diferentes por bairros. Aqui na capital, em Fortaleza, você não vê isso. Os preços são tudo alinhados. Entendeu? Ah, e vem o sindicato patronal e diz que a categoria patronal ainda não aprendeu a lidar com essa nova fórmula de reajuste de preços que a Petrobras está colocando. Sério? O dono de postos não aprendeu a lidar com isso ainda. Pelo amor de Deus, né? É zombar da inteligência do consumidor. É zombar da inteligência da população. Já está aí há quase um ano essa mudança. Não deu tempo de aprender? O que tem é falta de responsabilidade social. E aí nós temos um grande problema também com a corrupção que houve dentro da Petrobras, que é cabide de emprego de político. O prejuízo que essa sofreu, e os petroleiros estão aqui vendo isso de dentro lá também, o prejuízo que essa sofreu já foi pago mais da metade. Por quê? Porque conta para o povo pagar. Esses reajustes do combustível nada mais é que uma forma de pagar o prejuízo que os políticos fizeram. Esse país me dizer, dizer para a gente, para o nosso setor, o companheiro do petroleiro que faz a extração do óleo bruto, nós não temos refinaria suficiente para refinar o nosso produto. Nós somos autossuficientes na extração, mas não somos autossuficientes no refino. Nós temos que vender a matéria bruta para fora, doar. Bem dito, Tavares. Nós fazemos a doação para esses países que compram aqui a preço de banana, e aí para depois comprar o produto final, a gasolina, o disso, a preços elevados. Por quê? Porque nós não temos competência para ter refinarias aqui, ou essa política que aí está, essa política desses governos do Temer, não tiveram capacidade de fazer refinarias. Mas a primeira coisa que eles pensam não é refinar, não é produzir barato no país, é privatizar. Não, temos que privatizar o pré-sal. Vamos trazer aqui todas essas empresas internacionais para explorar o nosso petróleo aqui, para dizer quanto é que nós vamos pagar pelo nosso combustível, e aí vai ficando cada vez pior a situação do nosso povo.